Voltei, gente. Bom, agora eu vou ensinar vocês a conhecer os pincéis. Eu tenho uma historinha pra contar. Eu tenho uma cliente que é manicure, ela até faz alguns desenhos. Ela tá sempre comprando adesivo comigo. Alô, Letícia de Eden, tudo bem? É você mesma. Então ela fala assim, poxa, eu só queria que você me ensinasse quais são os pincéis. Na hora que eu compro, eu fico perdida. Bom, gente, dá pra fazer, dá pra ensinar. Só que eu mesmo prefiro comprar o kit completo. Olha aqui, ó, tá aqui. Esse kit aqui eu compro, independente de nome, marca, tá na promoção, eu compro. Esse kit aqui vem não sei quantos pincéis, já usei a maioria, deixo guardado. Então dentro desse kit, eu consigo comprar mais barato. Porque se eu for comprar um pincel de carga dupla, que se chama pincel chanfrado, né? Eu vou pagar nele sete, oito reais. E aqui dentro vem uns quatro, uns seis, de vários tamanhos. Então eu prefiro comprar isso aqui. Bom, então o que é pincel chanfrado? É aquele pincel que a gente usa pra fazer carga dupla. Então olha eles aí, ó. Então tem o pincel chanfrado reto, ó, reto. E tem os cortados em diagonal. Ah, Adri, qual é a diferença, gente? Tem muita diferença pra fazer certos desenhos de carga dupla. O diagonal é melhor. Entendeu? Depois eu vou mostrar pra vocês aonde é que eles se encaixam. Porque aqui esse vídeo é só pra mostrar o tipo de pincéis. Esses pincéis aqui que eu mostrei pra vocês, eles servem pra fazer esses tipos de desenho. Ó a alegria da minha vida, meus desenhos. São a alegria da minha vida, filhos desenhos. Não são seus filhos, não? São meus filhinhos, filhos em desenho, ora. Hum, o que é que você? Tá com ciúme do meu desenho, né? Então olha só, gente. Me perguntar hoje como eu consigo. Prática. Eu amo desenhar. Pratico bastante. Então é só praticar. Pratica que a gente chega lá, né? Ah, pra fazer esse risco aqui, eu achei um pincel maravilhoso. Antigamente eu usava aquele pincel do esmalte. Cortava bem fininho e fazia o risco. Depois que eu descobri esse pincel, nunca mais. Faz rapidinho. Eu até postei um vídeo ensinando a fazer risco com eles. Então não quero outro. Ah, como é que você faz os seus pincéis, Adriana, pra fazer detalhes? Vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui esse aqui, ó. Tudo preparado. Eles vêm maiorzinho. A gente vai com alicate de unha, vai cortando em volta. Vou botar aqui o meu mãozinho embaixo. Vou preparando eles. Esse aqui, por exemplo, ele não tá preparado. Olha a diferença. Ele original e ele preparado. Deixa eu botar o dedinho embaixo pra vocês enxergarem melhor. Esse aqui eu tô guardando, porque com o tempo, né? Tudo tem tempo de vida, acaba. Então, é isso aí. Agora o mais interessante é esse aqui. Oi, mãe! Oi, meu filho. Tá brincando? Tô. Então deixa a mamãe falar um pouquinho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês que esse pincel aqui tem esse tamanho. Vocês vão... Ah, não acredito, Adriana. Mãe! Eu compro eles. Eu compro um quiche. Ele é tipo japonês, chinês, sei lá, paraguaião. Sei lá, essas coisas falsificadas. Não sei. Bom, vamos ficar quietos. Não vamos entrar nessa discussão. Então eu pego ele e vou cortando. Cortando, vou cortando, vou cortando. Até ficar assim. Eu tenho vários dele, porque eu gosto de trabalhar com eles pra fazer acabamento, pequenos detalhes. Eu vou mostrar pra vocês. Só um minutinho que eu vou pegar ali um desenho. Ah, tem um aqui na mesa. Olha esse aqui. Esse aqui é uma francesinha que eu faço. As meninas adoram pra colocar nas unhas. E olha os detalhes que eu fiz. Bem fininho. É com esse pincel. Ai, Adriana, meu pincel estragou. Acabei com eles. Eu falei, amiga, também o meu estragou. Acabei com eles também. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz com meus pincéis. Quando eu não sabia consertar. Olha a droga que ficou. Mas ainda serve, hein, gente. Eu uso eles pra poder fazer minhas flores 3D. Decora minhas flores 3D, uso glitter, tudo com eles. Então não fala mal deles, não. Mas pra que isso não aconteça com o pincel de vocês, eu vou ensinar agora pra vocês uma técnica pra limpar. Vocês vão ficar assustados. Deixa eu limpar aqui a mesa. Vou limpar só esses doisinhos aqui pra vocês verem pra acabar o vídeo. Tá, antes de mostrar limpar, antes de mostrar como é que se limpa, eu vou mostrar pra vocês o boleador. Eu tenho um kit com cinco boleadores desse. Vocês estão vendo? Esses boleadores, eles têm tamanhos variados. Dá pra fazer cachorrinho, gatinho. Dá pra fazer coração. Tudo quanto é tipo de desenho. Conforme eu for fazendo, vocês vão aprendendo. Tá vendo aí? São cinco boleadores. Só que pra mostrar aqui, eu só tô achando esses dois. Porque o meu kit é muito grande. Eu tenho uma coleção enorme de pincéis e boleadores. Então vamos limpar o pincel. Tá aqui, ó. Esse tipo de tinta é bom? Ela é boa porque eu uso pra isso. Eu só pego o óleo de banana, espejo um pouquinho lá. Vou pegar o meu pincel. Delicadamente eu vou umedecer nesse óleo de banana. Olha como é que eu sou tão duro. Eu boto bem pouquinho óleo de banana mesmo. E aqui, ó. Ó, tô notando que ele já tá amolecendo. Vocês estão conseguindo ver? A luz tá boa aí? Ó, agora acho que tá melhor, né? Então, ó. A tinta vai ficando todinha umedecida. O pincel volta a ser novo. Aí o que vocês vão fazer agora? Eu peguei papel toalha, sabe? Eu tô filmando, então vou usar papel toalha. Porque no final das contas, eu pego aqui mesmo no papel e faço assim, tá? Porque eu sou toda delicada. Mas vocês que são brutas, não são como eu. Mãe! Vocês vão pegar o papel toalha. E vão limpar. Com essa brutalidade toda, ó. Ó como é que ele fica novinho. Ó. Ó, ó, ó. Fica super malhável. Vocês limpam assim, ó. Ó, limpei um. Tá novinho em folha. Não espalhou nenhuma cerda. Gente, é um milagre de Deus, cara. Óleo de banana. Então agora eu vou pro próximo. Gente, ó. O vídeo vai ficar muito longo. Eu vou encerrando por aqui. Eu quero sim que vocês se inscrevam no meu canal. Participem. Entendeu? Gostou do vídeo? Dê like. Não gostou? Não fala nada não, gente. Mas vocês podem postar comentários pedindo o que vocês querem aprender a fazer. Daqui a pouco agora eu vou fazer o vídeo ensinando a começar o início de carga dupla. Ensinar a usar esses pincéis que eu tô limpando aqui pra vocês. Eu vou usar eles pra fazer o desenho em carga dupla. Tá? Então, bom dia pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.